Yuhuuu! Vamos, 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 vamos! Tchau, tchau, tchau! Woo! Brita! Grita do mundo! Brita do mundo! O meu coração Cheio de paixão Grita! Onde quer que eu vá? Eu estou com você Choro com você Com meu coração Brita do mundo! O meu coração Cheio de paixão Grita tudo, 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 ninguém quer cantar Eu sofro com você, chorando com você Porque eu não sei com você Vai lá, voa, voa, voa Eu sofro com você, eu não sei com quem eu sei E eu não tenho nada pra contar Grita tudo, grita tudo, grita tudo Com o teu coração, cheio de paixão Grita tudo, grita tudo, grita tudo Show do seu coração, cheio de paixão Vai lá, voa, 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 voa Show do seu coração, cheio de paixão Vai lá, voa, voa, voa Da, 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 voa Woo E aí E aí E aí E aí E aí